Mas dá tempo, não dá, meu diretor, pra gente ler as mensagens? Já recebi mensagem ali, rapaz. Todo mundo quer saber quem é a DS, que eu tanto falo. É, hein? Bonito demais. E ele, aqui, o Balanjal permite isso, né? Você brincar com jogo de câmera. É, ele tá ficando fera, treinado por ele. Jairão, boa tarde, meu amigo Nico. Aqui é o Jairão, o Jairão ensinou bem, né? Ensinar bem é uma coisa, né? Aprender bem é outra coisa, mas... Você tá no caminho, DS? Eu tô com o microfone aberto, se você ficar falando, eu vou argumentar. Boa tarde, meu amigo Nico. Aqui é a Sargento Renato, de Governador Vadares. A gravata, a gravata está muito bonita. Tô colado no beijado, a dona Lia é minha costureira. Aí, ó, acabou de aparecer a dona Lia ali. Ué, eu vou pegar o contado da dona Lia. Todo mundo tá... Manda mensagem pro... Pro rapaz aí, ô Valber. Filho da dona Lia. É o David. Manda lá, não sei o que, não sei o que, pedindo o contato dela lá, ué. Ela é boa costureira, ela lavou lá, hein, Lamonier. É, pra ajustar minhas camisas. Gosto das camisas bem apertadinhas. Tem umas camisas que a gente ganha de aniversário pra desse tamanho, pô. A gravata tá muito bonita, tá muito bonita. Foi um presente de aniversário, inclusive. É, ué. Não, aniversário de outubro, Lamonier. Eu fiz aniversário agora. Não, meu filho. Tô aqui colado no beijado, a dona Lia, minha costureira, ele disse. Valeu! Só no gato. Tamo junto. Boa tarde, Nico. Abençoado. Amém. Sou a Lourdes Monteiro, do Santa Rita. Canta parabéns pra minha linda sobrinha, Thaís. A Thaís, ela fez aniversário ontem. Deus abençoe você e sua equipe, nota mil. Você, Lourdes, é do Santa Rita. E a Thaís, que tá num cenário, ali, paradisíaco, tipo, modelando. Ela é de qual bairro? Mas vamos cantar o parabéns pra Thaís. E não fala quanto de idade de aniversário, não. Mulher não gosta que fala aniversário, não, Lamonier. Tem que falar assim, quase 18, não sei o quê. Aí, a pessoa chega pra agradar a mulher e fala, parabéns pelos 18inhas. A pessoa cantando assim. Se você perguntar a idade de mulher, então ela fez certinho aí. Vamos cantar o parabéns pra Thaís, lá na Monier. Parabéns a você, nessa data querida. É, a quantidade de parabéns que veio também, né, aqui. Eles são participativos. Beijo pra Thaís. Tamo junto. A Lourdes me segue lá no Instagram. Não segue, Lourdes? Manda a Thaís seguir também, aumentar meus seguidores lá. Diz que a gente ganha dinheiro lá, Monier, com muitos seguidores. Boa tarde, Nico. É o Celim de Toflotone. Tranquilo, amigo. Tô bom demais. Graças a Deus. Tô ligadinho no jornal. Está bom demais. Obrigado, Nico. Celim Barbosa. Tamo junto, Celim. Depois você manda o nome da criança pra nós também aí, Celim. Próxima. Agora não dá mais.